Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Eu fiquei rico cedo, tipo fiz uma sede Nós ia pé pra roda e hoje nós tá de Mercedes Blogueirinha safada, nós transa com a luz acesa Eu sei que tu é gostosa, mas é só pra ter certeza Não adianta ter munição de sobra sem ter a mira precisa No fim do túnel pode ser uma placa dizendo não tem saída Vendo um filme que nunca vai estar em cartaz Disco de platina, triplo feito por bandidos Capa de revista, pixadão e artista eu adoro essa vida Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Viciado em fazer dinheiro, gasto quase tudo sem apego Deixo uma parte pra minha família, o resto que se foda eu fiquei rico cedo E eles acham que foi fácil, que se foda todos eles Esfavelado, visionário, correndo pro meu filho ter uma Mercedes Yeah, Deus me perdoa as vezes que eu tive medo de viver Yeah, por todas as vezes que meu medo foi maior que a minha fé Amor, viva seu sonho senão ninguém vai viver por você Baby, brota no Jardim Bangu se tu quiser me ver Amor, agora tamo numa mansão no Joá Eu disse que ia ficar rico, avisei pra você Tô tipo o Ronaldinho, então deixando a gente sonhar Fazendo história, hoje eu vou morrer de tanto viver Joga na pé, pega pra mim, eu tava de pistola e radim Eu e Nel, bitch, o copo é dessa fita é o neguinho Os cana tá subindo, mete bala, mete bala no Paulinho Ela quer me dar porque eu sou bonitinho Já erra, fico bonitinho De cara com perigo, vou mandando pra assim De BMW, relâmpago, McQueen Mr. Hype, quero que se foda o hype Fé na glock, fé em Deus, os meus, jubanes em danai Palmas para o Mr. Like, bitch, don't kill my vibe Tô entre Tupã e Zeus, fumando balão na live Mary, Mary, hoje é Cinderela, bafo L Hoje o Voldemort, mato Harry, Shakespeare e Negão da Belly Uh, se você não quer, então se comunica Se me vê em beca, tem palagem do patrão Sentar na pica, 44 ladrão O swing do Magrão, se quiser fazer na mão Então fica de capa, ela quer meu lado mau Chupa a dona de latão, rebolando no meu pau I callicap, I callicap, I callicap Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu beber eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu beber eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Até ontem não tem nada, eu fiquei rico cedo